Saudações amigos, neste tutorial de edição de mesh vou mostrar como inserir um lago no nosso cenário. Para isso vamos precisar dos seguintes programas, o Mesh Remesh, o Explain Tools, SizePlanet e o SketchUp. Não está mostrando aqui, mas a versão do Mesh Remesh é 0.9.beta8 e o Explain é o 10. Vamos iniciar para dar uma olhada no nosso cenário. Este é o aeroporto de Montes Claros, deixa eu afastar um pouco mais aqui. E nesta área, deixa eu mostrar aqui, nesta área teria um lago onde nós vamos fazer essa modificação no Mesh. Primeiro precisamos saber a localização deste cenário. Então vou ligar aqui, latitude e longitude. E agora vocês podem ver aqui na tela a informação. Eu vou anotar essas informações aqui, latitude menos 16.71 e longitude menos 43.82. Agora que temos as coordenadas, precisamos saber em que arquivo este cenário está. E para isso, o Explain tem a seguinte regra. O nome do arquivo será o próximo número inteiro menor que a coordenada. E a pasta onde este arquivo está localizado será a próxima dezena menor que a utilizada na coordenada. Vamos ver como fica aqui. Se temos menos 16.71, a próxima será menos 17 e 43 menos 44. Eu vou colocar três algarismos para a longitude. E a pasta, menos 20 e menos 50, ou melhor, 050. Pronto. Vamos sair aqui do Explain. Já depois dessas coordenadas, vamos localizar o arquivo. Deixa eu abrir aqui, propriedades. Abrir local do arquivo. Vamos entrar aqui em Global Scenery. Explain 10, EarthNavData. E procurar a pasta, menos 20, menos 50. E o arquivo, menos 17, menos 044. Vou copiar e colar aqui na área de trabalho. Pronto. Deixa eu fechar aqui a pasta. E também fechar esse arquivo. Pensando bem, vou salvar. Pode ser importante essa informação no futuro. Deixa eu colocar aqui. E vou dar o nome de coordinates. Salvar. Pronto. Deixa eu alinhar aqui. Agora precisamos converter esse arquivo para texto. Vamos abrir o Xgrinder do Explain Tools. E jogar o arquivo aqui dentro. É só converter um arquivo porque deu um erro porque esse arquivo está compactado. Deixa eu deletar. Não vai ser necessário. Depois eu abro novamente. Vou renomear esse arquivo aqui com a terminação 7Z, 7-Zip. E vou descompactar, utilizando o 7-Zip. Descompactar aqui. Agora sim, esse arquivo vai funcionar. Vamos abrir novamente o Xgrinder e jogar o arquivo aqui dentro. E ele nos dará 3 novos arquivos. Pronto. Deixa eu fechar aqui. Vou colocar aqui. Lá temos o arquivo do cenário. E mais dois com as informações de elevação do mesh. Agora precisamos definir a nossa área de trabalho. Deixa eu abrir aqui o SassPlanet. E utilizar essas coordenadas. Venho aqui, colocar em coordinates. E vou colocar menos 16.71. Dá um espaço. Menos 043.82. Colocando 3 algarismos, ele vai identificar automaticamente que é a longitude. Pronto. Então, já podemos visualizar aqui o cenário de Montes Claros. Tem a pista do aeroporto e aqui está o lago. Deixa eu fechar essa janela aqui para melhorar a visualização. E aqui está o lago. Deixa eu aproximar um pouco mais. E aqui vou inserir um polígono. Deixa eu desenhar meu polígono aqui. Vai ser a nossa área de atuação na edição do mesh. Deixa eu contornar aqui o lago. Pronto. Mais um ponto. Deixa eu alinhar esse primeiro aqui. Pronto. Pode clicar aqui em salvar. Dá OK. Pode dar qualquer nome. E agora eu vou em placemark. Placemark Manager. Deixa eu diminuir aqui a tela. Seleciono o meu polígono e clico em salvar. Salvando. Vou salvar aqui na área de trabalho. E tem que salvar como KML. E vou dar o nome aqui de serra bravo mikequillo underline selection. Salvar. Pronto. Já posso fechar aqui essa tela. Vou fechar o sizeplanet. E também o arquivo de coordenadas. Agora com essa área de seleção. Já temos arquivos básicos para iniciar com o programa. Com o mesh e remesh. Vou executar aqui o programa. Aguardar um pouco. OK. Então primeiro vou selecionar o DCF convertido. Segundo o arquivo elevation.raw. E a nossa área de seleção. OK. A marco aqui para gerar também a textura. E. Create. Mais alguns segundos. Para concluir a tarefa. E. A última tarefa agora. Pronto. Foram criados quatro novos arquivos. Deixa eu fechar aqui essa tela. Sai. E. Quando sai. É criado um novo arquivo. Mesh e remesh.ini. O que é que ele faz? Ele salva as configurações. Da. Da última sessão. Então. Pode. Sair aqui. E. Agora precisamos. Vamos utilizar uma textura. Para facilitar a edição do mesh. Vamos abrir aqui o sizeplanet. Venho em operations. Open. E. Abro aquele arquivo. O. Que tenha o. KML. E. Dou start. Ele vai perguntar se quer. Se quer colocar na tela. OK. Essa vai ser a nossa textura. Como é que vamos salvar a textura? Botão direito. Clico aqui em selection miniature. Vem o stitch. E. Tem várias opções aqui. Vou salvar como jpeg. O zoom. Vou colocar. Veja aqui que ele tem. Já diz o tamanho da imagem. Vou colocar zoom. 17. 700. Vou colocar zoom. 18. É. 1400. Vou deixar 17 mesmo. OK. E aqui o local. Onde vou salvar. Vou sobrescrever esse arquivo. Que foi criado. OK. Tudo certo. Dou start. E pronto. Já. Ele vai dizer que. Vai sobrescrever. Já foi salvo. É rapidinho. Vamos fechar aqui o programa. Nossa textura foi atualizada. E agora podemos iniciar a edição do mesh. com o SketchUp. Deixa eu abrir aqui o programa. Start. Se tiver algum objeto pode deletar. Eu venho aqui em file. Import. E importo o objeto que foi criado com o mesh remesh. Abrir. Vou importar do oito triângulos. Não está visualizando. Você vem aqui em câmera. E zoom extends. Pronto. Agora eu estou mostrando o. A parte do cenário que vai ser editado. Está aqui o lago. Eu venho aqui em view. Hide and geometry. E vai mostrar. As linhas. As linhas. E vértices. Deste. Deste modelo. Eu vou desenhar aqui o. O. Contornar o lago. Onde eu quero criar. É importante sempre manter na. Na face. Ligando as. As linhas. Coisa bem simples. Pronto. Vem aqui em file. Save. Vou salvar agora no. No formato SketchUp. .skp. Posso salvar com qualquer nome. Vou colocar aqui. Lake. Serra Bravo. Mike Kilo. E eu preciso definir agora. O que vai ser água. E o que vai ser terra. Ó. Deletei o lago. Sobrou a terra. Então. Vem aqui. E coloco agora. Export. Explain object. Ele vai dar algumas informações aqui. Que houve o problema. Não. Não se preocupem. Não vai ser necessário. Para a nossa tarefa. Aqui está o objeto. Eu vou. Renomear ele. Ponto. Ter. Né. De terrain. Assim não vai dar conflito. Quando eu fizer. Com a água. Vou. Deletar agora. O. Restante. E. Vai ficar. Apenas. A área. Do lago. A área da água. Novamente. File. Export. Explain object. E. Da ok. E. Esse. Eu vou. Colocar. Underline. Si. Fazer que. A parte. Com água. Próxima etapa. Vamos utilizar. O mesh. Remesh. Novamente. Agora. Para inserir o mesh. Vamos aqui na segunda aba. Insert mesh. E. Vamos selecionar o arquivo que foi gerado anteriormente. Ok. Eu vou escolher aqui uma textura. Por enquanto é necessário escolher uma textura manualmente. E. Esse número que tem do lado. 30. Pode deixar assim mesmo. Esse é automático. Não vai influenciar no. No nosso cenário. E. Aqui o objeto. O primeiro que é o. Terreno. E. Eu vou dizer que eu vou incluir. Uma parte com água. Que vai ser esse. Underline. Insert. O programa. E. Agora. Vamos utilizar o. Xgrind. Para converter de volta. Para dsf. Eu pego agora. Vejo que agora tem o. Mesh. Inserted. .txt. Eu jogo aqui dentro. E. Me deu um novo arquivo. .dsf. Agora. Vamos inserir. De volta. No. Xplain. Vem aqui. Propriedades. Abrir local do arquivo. Vou procurar. Aqui. Global Scenery. Xplain 10. Earth Nav Data. Novamente. Menos. Menos. Menos 20. Menos 50. É a pasta. Daqui. E. O arquivo vai ser. Menos 17. Menos. Menos 44. Eu vou renomear aqui. .old. Para dizer que é o antigo. E vou copiar. O novo. Aqui. Para. Para a pasta. E. Renomear. De modo que fique. O mesmo nome do. Arquivo. Anterior. Pronto. Vamos fechar aqui. E agora. Podemos. Executar. O Xplain. Aguardar um pouco. Para carregar. Mais alguns segundos. Pronto. Vou aqui. Afastar. A visualização. E vocês podem ver que. A lagoa. Agora. Foi. Foi inserida. No local. Que estávamos. Planejando. Deixa eu sobrevoar aqui. Um pouco. Para mostrar mais detalhes. Pode ver que. Algumas. Algumas bordas. Estão bem. É. Retas. Não tem aquela. Transição. Vejam. Vejam aqui. Também em cima. Aqui. Tem a parte. Que está bem reto. Aqui. Não tem aquela. Aquela. Mistura. Transição. Entre as texturas. Veja. Isso. Por enquanto. É a limitação. Do programa. Espero resolver. No futuro. Mas. Isso. Também. Pode ser. Contornado. Utilizando. Deixa eu. Daqui. A. Hora do dia. Pronto. Só para. Mostrar aqui. O efeito. Da. Da. Água. O reflexo. Pronto. E. Mas. Podemos. Colocar. Uma textura. Customizada. E. Contornar. Esse problema. Deixa eu. Fechar aqui. Simulador. E. Deixa eu. Mostrar. Como. Fica. Colocando. Uma textura. Customizada. Vamos lá. É. Abrir. Local. Do arquivo. Agora. Eu. Colar. aqui. Mais. Da pasta. Deletar. Isso aqui. Está vazia. E. Podemos. Testar. Novamente. Vamos. Aguardar. Mais. Alguns. Segundos. Para carregar. O. Cenário. Pronto. Deixa eu. Afastar. Aqui. Visualização. E. Agora. Vocês. Podem. Notar. Que. Já. Está. Com. 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 A. Com. 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 A. uma. Aqui. Na. Na. No. Que. Que. Con pasta. É. Não. Uma. Automatic. A. Com. Uma. Com. Uma. Uma. Ela. Que. ainda deixar como se fosse a textura original do do próprio explain mas por enquanto o programa já auxilia bastante para conseguirmos editar o mesh então por enquanto é isso espero que tenham gostado e tendo mais novidades fique ligado aí no site